Muito bem, eu quero, antes de começar a falar qualquer coisa, nós estamos aqui praticamente colados na EASP, na Escola de Administração. E desde 2008 até 2016, eu fui convidada para participar de um programa chamado 10 mil mulheres empreendedoras. Isso mudou a minha visão jurídica sobre várias coisas. O que era esse programa? Direcionado a mulheres de baixa renda e que estavam abrindo os pequenos negócios. E cada grupo que a gente tinha, tinha em média 30, 40 mulheres empreendedoras tentando tocar negócios com 5, 10, 20 empregados de um modo geral. E isso me fez ver um outro lado da sociedade, que quando a gente advoga, quando a gente vai ao tribunal, quando a gente tem uma ideia diferente de conceito jurídico, a gente simplesmente descarta, ignora. E para mim, o que foi sendo super importante, foi começar a entender que havia demandas do tipo, escuta, eu quero contratar um representante de vendas para a minha empresa. Denise, eu tenho medo que seja declarado vínculo empregatício, porque eu não tenho como marcar com encargos sociais para essa função. Denise, eu gostaria de dar férias para a minha empregada, mas se eu der, como é que eu faço para substituir? Porque um mês inteiro de férias para uma pessoa que trabalha em uma empresa com três ou quatro empregados é tempo excessivo. Denise, eu gostaria de criar um pouquinho e trazer talvez um grupo de novos empregados aqui, para eles ficarem um pouquinho depois do trabalho, para que a gente pensasse alguma coisa diferente em termos de inovação no meu setor. Mas eu tenho medo que eu tenha que pagar mais hora extra por conta disso. Então, essas demandas começam a acontecer no segmento de micro e pequenas empresas, principalmente, que é um segmento que ficou completamente de lado quando a gente fala hoje sobre necessidade de contratação. Estranhamente, pelos dados do Caged, IPEA, vários órgãos hoje que monitoram isso, o próprio governo, a gente vê que 90% dos cargos oferecidos, as novas funções oferecidas na sociedade, vem de micro e pequenas empresas. Não vem de empresas multinacionais, não vem de outro segmento da economia. Portanto, se a ideia da reforma trabalhista era aumentar o número de ofertas de trabalho, se a ideia da reforma trabalhista era, de alguma forma, deixar menos burocrática essa relação e menos cara essa relação com o funcionário, por esse ponto de vista, muitas coisas foram interessantes para micro e pequeno empreendedor. Há várias coisas que vão ser questionadas ao longo do dia. Aqui, quem estava aqui na hora do esquenta, ouvindo a discussão, percebeu que há várias coisas que vão apimentar a discussão hoje. Agora, o que é imprescindível para a gente é entender que qualquer reforma hoje, pensar no mundo do trabalho, é passar obrigatoriamente por questões relacionadas à micro e pequena empresa no Brasil, que não tem fôlego para seguir a legislação do jeito que está. E aqui fica um impasse entre a história de precarizar e flexibilizar o direito do trabalho. Eu acho difícil a gente querer o melhor dos dois mundos numa situação em que o Brasil está hoje. Então, tem que considerar micro e pequena empresa. Segunda coisa que eu acho importantíssima, parece que a ideia de reforma previdenciária e reforma trabalhista não tenha andado para e passo. Porque não tem condições de eu deixar o empregado hoje, ou uma pessoa na condição de empregado, recolhendo o INSS e tal, até, sei lá, 65, 70 anos talvez de idade, se eu não tenho o mercado de trabalho aquecido para colocar essa pessoa trabalhando. Então, é uma outra coisa importante. A gente está esquecendo de lado um negócio super importante. Hoje, se vocês abrirem qualquer mídia, vocês vão ver um negócio chamado Revolução 4.0. Nós estamos falando de robótica, inteligência artificial, sociedades que vão andando de uma forma muito mais inteligente, impressão 3D. Nós estamos falando de coisas que não têm tanto a ver com a jornada de trabalho que uma pessoa vai permanecer dentro de uma empresa. Então, se as coisas vão andando na sociedade como um todo, eu sinto que o direito hoje, ao invés de dar um norte, a ideia de direito tem prefixo dir, é mostrar a direção, a gente está fazendo o contrário. Essa legislação, essa reforma trabalhista, muito ela teve de formalizar situações que eram informais. Então, é um negócio estranho. O direito vem correndo atrás hoje nessa área trabalhista. Então, o que eu acho super importante? Se for falar sobre benefícios da reforma trabalhista para pequeno e médio empreendedor, eu diria que algumas coisas sinalizaram de forma positiva. Eu tenho conversado muito com pequeno empreendedor e alguns deles sinalizam de uma forma muito engraçada essa reação à reforma trabalhista. Puxa, Denise, eu vou poder dividir, então, mais vezes esse período de férias do meu empregado? Isso me facilita a vida. Denise, se eu tiver um processo, alguém vai falar que o empregado também agiu de má fé do lado de lá? Porque a gente sabe que isso acontece. Não adianta passar a mão e dizer, olha, o empregado, coitadinho, é hipossuficiente 100% das vezes. Denise, se eu tiver que recorrer, eu vou pagar menos depósito recursal? Isso faz sentido. Então, coisas que, de alguma forma, alentaram um pouco o micro e pequeno empresariado no país. Eu acho que, do ponto de vista de justiça, do ponto de vista de imaginar se há uma precariedade no trabalho ou não, são coisas que a gente vai ver no desdobramento desse processo. Agora, a questão que fica sempre para a gente em uma reforma como essa é a seguinte, é melhor ter mais empregos ou mais oferta de trabalho, ou é melhor pensar sempre em oferta de trabalhos com excelentes condições, seguindo uma legislação que a gente não tem condição exatamente de seguir, e pensando no melhor dos mundos, numa sociedade que, obviamente, vai deturpar essa situação. Eu estou dizendo isso porque a gente acha que a justiça tem o dom de oferecer trabalho. A mudança laboral, a mudança na reforma laboral tem o dom de oferecer mais trabalho. O que pode acontecer é ter, sim, o dom de oferecer mais postos de trabalho e não empregos, muitas vezes. E a pergunta é essa. Eu posso, então, fazer, apoiar, apostar, na verdade, nessa legislação trabalhista nova, para afirmar que vai ter diminuição do desemprego no país? Eu posso apostar nisso para dizer que uma reforma trabalhista agora vai fazer com que o micro e pequeno empreendedor possam, de alguma forma, oferecer mais postos de trabalho, fiquem menos inibidos para oferecer alguma coisa a mais? Isso seria uma resposta correta, porque não dá para a gente pensar em uma reforma trabalhista ignorando o micro e pequeno empreendedor. Então, não dá para eu ter o melhor dos dois mundos, ter uma super condição de trabalho favorecida pela legislação, se a gente vê que a informalidade com que andam as micro e pequenas empresas no Brasil é enorme. A legislação já é maravilhosa para isso. A legislação na Índia, a legislação na China. A questão é quem segue essa legislação? E há trabalhista inacreditável. O problema é quem segue? Como se aplica isso? Por que existe um índice tão alto de informalidade com uma legislação trabalhista tão bonita que a gente tem aqui? Então, o que eu acho que é legal é pensar nesta forma de, de alguma forma, fomentar ou dar recursos para a micro e pequena empresa para que elas possam contratar. Aumento de posto de trabalho não vai acontecer simplesmente por legislação trabalhista, vai acontecer por mudança da economia. Mas, se a gente não conseguir virar economia por conta de uma legislação super arcaica, obviamente não tem oferta de trabalho lá na ponta. Então, eu acho que é uma coisa importante para a gente pensar. Eu vejo muito essa preocupação com o indivíduo, com o empregado, porque ele vai ficar, eu sou indivíduo, eu sou empregado. Eu tenho três vínculos empregatistas por falta de um. Mas a questão é a seguinte, eu quero garantir os meus e deixando uma sociedade absolutamente sem oferecer nada? A grande massa de pessoas, de jornalistas, atribuíram uma outra coisa super importante a essa história da reforma, de que ela teria sido inspirada na reforma trabalhista que aconteceu na Espanha. Muito bem. Problemas trabalhistas da mesma ordem nos dois países. A ideia de desemprego alto, de gente qualificada que não consegue se colocar. O que a gente vê hoje de reflexo na Espanha, cinco anos depois da implementação da reforma trabalhista deles? Realmente eles foram capazes de diminuir desemprego, mas não foram capazes de deixar os empregos mais atrativos do que eram no passado. A gente continua num discurso ainda de precariedade. É um problema sério. Então, a gente percebe que se a reforma for na mesma linha aqui no Brasil, haverá, obviamente, uma oferta maior de postos de trabalho. Eu nem vou chamar de emprego isso. De postos de trabalho. Trabalho intermitente e outras coisas que vão acontecer de forma diferente. A questão é, isso pode alavancar o país? Eu acho que essa é a condição que a gente tem que ter hoje de pergunta. Porque quando a gente pensa em mudar alguma coisa, em fazer alguma reforma, pensar em política, obrigatoriamente é pensar na diretriz do país. É para onde o país está indo. Não é em núcleos específicos, só no empregado, só na empresa pequena, só nos sindicatos. A ideia é de pensar na sociedade como um todo. E isso, eu acho que o grande mérito da reforma foi colocar todo mundo conversando. Obrigando, né? Obrigando. Porque a ideia, pelo menos do pessoal, hoje, em termos da nossa profissão, os advogados, não há consenso sobre se a reforma foi positiva ou não. Do ponto de vista de empregados, é óbvio que tem alguma perda, eu tenho certeza que tem a médio e longo prazo, mas do ponto de vista de contratação, pensando em micro e pequenas empresas, eu acho que há uma certa celebração com alguns itens que foram colocados na reforma. Talvez que deem um alento no sentido de poder contratar, mas menos preocupado com essa história de sofrer processo, se vai ter vínculo empregatício, se vai ter que pagar hora extra, tal. Trabalho intermitente é importante, a mudança com relação a férias foi importante, algumas mudanças processuais foram importantes para micro e pequeno empreendedor. Então, daquele cem número de informações que houve nas propostas de mudança, muitos deles realmente valeriam para a empresa. Tem alguns que são, no mínimo, esquisitos. Tem coisas da reforma, da proposta que são estranhas, mas com o tempo a gente vai direcionando. A ideia de terceirização é uma coisa que poderia afetar até o ambiente acadêmico, se a gente pensar. Mas a pergunta é para que lado a gente está indo? Será que um ou outro ponto poderiam ser discutidos posteriormente? Do ponto de vista de lançar uma reforma na situação em que a gente está hoje, eu acho extremamente importante, tinha que sair esse debate. A nossa legislação é um negócio esquisito, ela é maravilhosa e não é cumprida por todo mundo. Índice altíssimo de informalidade não pode combinar com uma lei que se diz bonita. Então, eu estou aqui, na verdade, fazendo o papel exatamente da história de pensar micro e pequeno empreendedor. Todo mundo que pergunta para mim, que é pequeno, eu não estou falando de multinacional. Multinacional vai seguindo o seu rumo, ela vai fazendo acontecer, abre espaço. Hoje tem o próprio consumidor que tem essa preocupação com relação à cidadania empresarial. Os grandes não estão me preocupando tanto, mas os micro e pequenos empreendedores que realmente oferecem impostos de trabalho, estes é que tem que ser o alvo de qualquer reforma trabalhista. Não é simplesmente fazer a lei e vamos ver como é que eles vão se portar. Não. É fazer a lei que comporte no bolso deles, que caiba no bolso deles. Então, eu acho que hoje a principal meta, eu diria, para fazer qualquer tipo de questionamento sobre reforma trabalhista. Acho que é isso. Vou colocar esse posicionamento. Daqui a pouco eu sei que os outros colegas vão comentar, vão falar e a gente volta depois com discussão. Obrigada. Obrigada.